Dê firmeza para a parte de dentro da coxa e diminua a celulite. Se você estiver inscrita no meu canal, não se esqueça de ativar o sininho para receber meus novos vídeos. Você tem a parte de dentro da coxa flácida e com celulite? Você vai ver como melhorar com esses exercícios. E se ainda por cima você combiná-lo com o meu calendário mensal, você vai ver uma mudança espetacular em menos de 30 dias. Tem 3 calendários, então escolha o seu agora entrando no fanfit.com barra calendário. Estamos te esperando. Prepare suas pernas porque vamos lá. Esse treino tem 4 exercícios. Cada um dura 30 segundos e o treino completo 3 séries. Começamos o treino. Primeiro exercício. Abre bem as pernas, todo o que puder, e tocamos os pés com as mãos. Vamos lá. Meu ritmo. Toca um pé e tocamos o outro. Sente malhar dentro da coxa. Lembre-se de abrir bem as pernas. 3, 2, 1. Muito bem. Segundo exercício. Abrimos as pernas e os pés a 180 graus e damos pulos pequenos. Vamos lá. Vamos, abaixa o máximo possível. Tenta formar um ângulo de 180 graus com as pernas. Mãos, altura do peito. 3, 2, 1. Muito bem. Terceiro exercício. Abre a perna o máximo possível. E com as mãos no chão, flexionar as pernas primeiro de um lado e depois do outro. Vamos lá. Sente como malha a parte de dentro da coxa. Vamos. Aguenta. 3, 2, 1. Muito bem. Quarto exercício. Damos 2 pulos no centro e depois para a direita e esquerda. Vamos lá. 2 pulos no meio, 2 para a direita, centro e esquerda. Segue o meu ritmo. 2 pulos no centro e depois para a direita, centro e esquerda. Costas retas. 3, 2, 1. Muito bem. Sentiu o treino? Segunda série. Bem, então, colocadas. Primeiro exercício. Abre bem as pernas, todo o que puder e tocamos os pés com as mãos. Vamos lá. No meu ritmo, toca um pé e tocamos o outro. Sente malhar dentro da coxa. 3, 2, 1. Lembre-se de abrir bem as pernas. 3, 2, 1. Muito bem. Segundo exercício. Abrimos as pernas e os pés a 180 graus e damos pulos pequenos. Vamos lá. Vamos, abaixe o máximo possível. Tenta formar um ângulo de 180 graus com as pernas. Mãos, altura do peito. 3, 2, 1. Muito bem. Terceiro exercício. Abre a perna o máximo possível. E com as mãos no chão, flexionar as pernas primeiro de um lado e depois do outro. Vamos lá. Meu ritmo. Dobre um lado e depois do outro. Sente como malha a parte de dentro da coxa. Vamos, aguenta. 3, 2, 1. Muito bem. Quarto exercício. Damos dois pulos no centro e depois pra direita e esquerda. Vamos lá. Dois pulos no meio, dois pra direita, centro e esquerda. Segue o meu ritmo. Costas retas. 3, 2, 1. Muito bem. Vamos pra terceira série? Você vem comigo, verdade? Então, vamos lá. Primeiro exercício. Abre bem as pernas, todo o que puder. E tocamos os pés com as mãos. Vamos lá. Meu ritmo. Toca um pé e tocamos o outro. Sente malhar dentro da coxa. Lembre-se de abrir bem as pernas. 3, 2, 1. Muito bem. Segundo exercício. Abrimos as pernas e os pés a 180 graus e damos pulos pequenos. Vamos lá. Vamos, abaixa o máximo possível. Tenta formar um ângulo de 180 graus com as pernas. Mãos, altura do peito. 3, 2, 1. Muito bem. Terceiro exercício. Abre a perna o máximo possível. E com as mãos no chão, flexionar as pernas primeiro de um lado e depois do outro. Vamos lá. O meu ritmo. Sobre um lado e depois do outro. Sente como malha a parte de dentro da coxa. Vamos, aguenta. Dois pulos no centro e depois para a direita e a esquerda. Vamos lá. Dois pulos no meio, dois para a direita, centro e esquerda. Segue o meu ritmo. Costas retas. 3, 2, 1. Muito bem. Parabéns por ter malhado a parte de dentro da coxa comigo. Você vai ver como vale a pena o seu esforço. Então, você conhece a nossa loja Fanfit? Vou deixar o link aqui embaixo para você ver a nossa coleção. Espero que gostem. A boa notícia é que mandamos para o mundo inteiro. Então você também pode receber o seu pedido. Agora continue treinando com mais exercícios. Se você gostou desse vídeo, me dê um joinha e compartilhe no seu Facebook e WhatsApp. Inscreva-se no meu canal para receber mais vídeos.